Salve, salve, galera! Como é que vocês estão? Tudo bem ou não? Mais um dia, começando aqui em Dubai, e hoje de forma diferente. Vocês veem que é um pouco de bagunça na minha cama. Aqui atrás, ó, tá o videogame ali, a televisão, coloquei uma música. Cara, tô dando uma geral aqui no meu quarto, olha só. Não, cara, você tá doido? Eu não sei o que aconteceu, viu? Ontem eu fui pra Veneza, encontrei com aquela, assim, senhora lá italiana, a Mônica. Eu acho que pelo fato de eu ter visto ela, eu me inspirei, não sei. Não sei se foi pelo fato de eu ter ido na Europa, ou o que que é. Mas eu cheguei aqui em Dubai e falei assim, não, agora eu vou dar um trato na minha vida. Tudo que tá desarrumado, eu vou colocar no eixo. Olha aqui, olha o tanto de coisa. Aí eu tô separando dessa forma aqui, ó. Tem tipo, aqui a montanha da tecnologia, aqui a montanha da comida, que tinha umas comidas aqui no meu quarto também, né? Ali na frente, tipo, a montanha dos remédios, coisa de cuidar da saúde, de cuidar da pele, perfume. E aqui alguns livros de estudo e, assim, ali são os outros livros mais específicos, né? Que eu tenho. Tem tipo o livro que eu comprei, que é da história do Mohammed bin Rashid Al Maktoum, que é aqui de Dubai. Ele é como se fosse o presidente aqui de Dubai, né? Depois tem esse livro aqui que eu comprei, A Breve História da Europa. Eu tenho até que voltar a ler esses livros, porque é o que eu tô falando, cara. Mesmo quando a gente tem que ter muito foco, né? Quando eu perco o foco, eu não leio muito, não. Aí, aqui, por último, mas não menos importante, claro, a minha bíblia. Aí, fazendo essa arrumação toda, eu cheguei à conclusão que eu preciso de dois móveis, né? Pelo menos, pra gente, eu preciso de dois. Eu tô aqui no banheiro, vou mostrar pra vocês quais que são. Primeiro essa parte aqui, ó. Tem tipo essa bancada da pia, né? Aí eu tenho os meus produtos todos de limpeza, tipo protetor solar, barbeador, tem aqui bronzeador, pente, gelete que eu uso pra barbear de manhã. É só que aí, o que que acontece? Eles ficam tudo espalhado, cara, tá? Sabe, fica esse negócio assim, eu tô achando um bocado feio. Aí eu vou comprar, tipo, uma caixinha, uma caixinha decorada que você coloca aqui, ó. Coloca, tipo, uma caixa, né? Uma caixinha bonita, não é uma caixa aleatória, não. É uma caixinha bonita, é próprio pra isso. Aí você coloca todos os seus produtos lá dentro. Aí o segundo móvel é esse aqui, né? Porque eu tô colocando a minha roupa suja pra já nesse negócio branco que eu arrumei. Isso aqui foi, foi tipo umas coisas, quando eu mudei aqui pra casa, aí tinha umas coisinhas, tipo uns produtos de limpeza dentro desse negócio aqui. Só que aí, às vezes, a tumultua, fica essa montanha feia, sabe? Agora, por exemplo, eu vou lavar a roupa de cama, fica aquela coisa assim, grande. Fica muito estranho. Aí você compra aquele baúzinho de colocar a roupa suja. Ah, então deixa eu colocar a mão na massa aqui. Quando eu terminar tudo, eu volto a gravar com vocês. Eu vou lá no shopping pra comprar esses dois móveis. Ai, misericórdia, meu Deus. Já tô cansado aqui, ó. Tô no meio da arrumação ainda. Negócio que tá tudo de pernas pro ar. Mas achei outra coisa, afinal, que eu preciso de comprar. Isso aqui, ó, são moedas, são notas de outros países que eu visitei. Aí, de vez em quando, eu não tenho tempo de ir lá na casa de cama pra trocar. Eu vou ter que comprar um cofre também. Não, e eu tinha falado que eu voltava a gravar só quando eu tivesse tudo arrumado. Cara, eu tô no meio da arrumação e agora já bateu a fome. É igual aquele meme que a gente vê na internet, né? Quando você tá naquela inspiração de arrumar a casa e na metade a inspiração acaba. Você tá de tudo, pernas pro ar, tudo de pernas pro ar. Não, mas a inspiração não acabou, não. Só vou comer alguma coisa lá na cozinha e continuo. E aí, agora minha clássica refeição saudável, ó. Tipo omelete, sabe? Eu coloco dois ovos, coloco um pouquinho de sal, orégano. Cara, fica bonito e gostoso. Depois eu vou um pedacinho de queijo e já era. Aí, pra acompanhar uns carboidratos, eu coloco dois pães. E aí fica uma delícia. Esses pães aí são pães marrons. Ah, o resultado final aí, ó. Até abrindo aqui um pouco de omelete pra vocês verem. Ah, o queijo, rapaz. E eu amo queijo, não tem nem como. Tá aí, ó, minha refeição da tarde. Entretanto, eu vim comer aqui no meu quarto, porque o meu amigo, né? O Imagem, ele tem visitas. Aí, pra deixar eles mais à vontade, eles estão lá na mesa e falam assim, ah, vou comer aqui no quarto. Aí, bom que eu já termino aqui e continuo arrumando minhas coisas. Mas tá gostoso, viu? Queijinho, cara. Queijinho dentro do omelete. Pão. Ah, é uma delícia. E, pessoal, caraca, olha aí, ó. Já anoiteceu. Eu tive agora até uma mudança de planos. Eu achei que ia dar pra eu ir lá no supermercado ainda hoje. Mas não deu, não. Eu tô quase acabando, na verdade, de arrumar meu quarto. Tá quase 100%. Só preciso de jogar aquele lixo fora ali. Essas partes aqui de coberta, sopa de cama, eu preciso de organizar. Eu tô querendo dar um basta nessa caixa. Mas agora eu vou sair, vou dar um rolezinho. Da manhã, quando eu for lá no shopping, comprar os móveis, colocar aqui em casa, eu mostro pra vocês como que ficou. E mais um dia começa aqui em Dubai. Pessoal, de verdade, essa cena aqui não é muito comum de ver, não, tá? Ó, piscininha aí, bacana. Olha pra rua. Tá chovendo, cara. Olha, ó, tava chovendo. Olhem só, a rua tá molhada. Poxa, mas assim é gostoso, tá? E hoje, pro pequeno almoço, até difícil de acreditar, cara. Mas olha isso aqui. O Tarik comprou essa espécie de pote, né, pra colocar. Aqui dentro tá um cafezinho. Não sei se tá certo esse jeito de fazer, que lá no Brasil fazia diferente. Mas o segredo principal tá aqui. O Tarik, ele tinha ido de férias, né? Ele voltou. Olha o que que ele trouxe. Ele falou que lá na Bósnia, cara. Pensa, na Bósnia, país da Europa, o principal café e o melhor café que eles têm é esse aqui. Café Brasil. Aí ele tava comentando comigo, eu não sabia o que que era esse negócio aqui, ó. Minas. Aí eu falei com ele, pô, meu irmão, é meu estado, é Minas Gerais. Vocês tão vendo aí, gente, ó. Café Brasileiro, de Minas Gerais. E o pessoal saindo, dá o devido valor. Mas é famoso internacionalmente. Pronto. Então é a hora da verdade, né? Já tô pela metade aqui no meu pequeno almoço. Não tá tão bonito. Eu já comi quase tudo. Mas é o ovo, o pão. É igual o pequeno almoço que eu fiz ontem. Tô fazendo quase sempre. É o pequeno almoço padrão. Mas olha aí. Isso aqui acho que vai estar forte, cara. Eu não vou poder beber esse negócio. Leo TV Internacional. Caneca feita pela empresa do meu primo Matheus. Lá de João Levade. Customização de caneca, essas coisas tudo. Ó, tá bonito o café, mas eu acho que vai estar muito forte. Olha, até que o café tá provado, viu? Prover aqui. Tá gostoso. Eu, entretanto, tô tomando café nem com açúcar, nem com mel. É o café puro. Então, gostei. Tô feliz, né? Que o café brasileiro tá sendo reconhecido pelo mundo. E o Tarek trouxe um bocado. Agora sempre a gente vai ter um café brasileiro pra tomar de manhã. Então, vou tomar aqui o pequeno almoço, terminar, né? E vou pro shopping. Lá no shopping eu tenho minha academia. Isso aqui, no fundo, é um pré-treino bem bom. Vou pra academia. E de lá mesmo eu já vou comprar os móveis que eu falei antes com vocês. Que eu tenho que comprar aqui pro meu quarto. Ó, então eu vim aqui pra treinar. Um treino de bíceps e peito hoje. E agora sempre, depois do meu treino, né? De musculação, eu venho fazer um cardio. Ou na esteira, ou aqui na escada. E como pós-treino, saladinhas pro mercado. Com muito peito de frango, proteína da boa. R$3,85. Mais ou menos R$4,50. E um expresso, né? Pra finalizar com chave de ouro. E agora sim. Bora comprar os móveis que eu preciso lá pra minha casa. Eu vim aqui, essa loja aqui de móveis fica mesmo dentro do shopping. Aí tem tudo aqui, ó. Tem academia, tem a loja de móveis. Esse é o supermercado lá que eu comi agora. E essa aqui, aparentemente, é a repartição de cozinha. É o tanto de panela. Mas o que eu preciso hoje tá aqui na repartição de cozinha. Olha só, achei direitinho o negócio que eu precisava. Esse negócio aqui eu coloco lá na casa de banho. Os produtos todos ficam aqui dentro. E não ficam espalhados mais, sabe? Do jeito que tava antes. Aí, vindo um pouquinho mais pra cá. Olha só, esse aqui é parecido com aquele que eu acabei de mostrar. Mas, aparentemente, esse aqui eu tenho que furar a parede, sabe? Tem que colocar, tipo, no prego. Então, acho que eu não vou levar esse não. Aquele outro lá é mais prático. Pô, rapaz. Agora sim, maravilha. Achei tudo que eu precisava. Dois daquelas vasilhinhas, né? Uma pequenininha, uma maiorzinha. Pra colocar os produtos. E aqui o vasilhame. Pra colocar o monte de roupa suja que eu tenho lá de vez em quando. Ainda na fila pra pagar. Olha o tanto de utilidade que tem aqui. As coisas são boas e baratas, cara. Eu gosto. Olha, tipo essas velas aí pra dar cheiro. 15 dirhams, que dá mais ou menos uns 17 reais. Depois eu vou passar aqui pra comprar mais coisa. Ufa, agora sim, cheguei em casa. Já tô com os meus objetos novos ali atrás. Vou organizar tudo. E, por fim, vou mostrar a nova organização da minha casa. Aqui do meu quarto, nesse caso. Aqui em Dubai. Tcharam, tcharam, tcharam. Vou mostrar pra vocês, então, só as mudanças mais importantes, beleza? Essa parte aqui do guarda-roupa, eu mudei ela. Antes tava sem as roupas no cabide, sabe? Agora eu fiz aqui uma arrumação da seguinte forma. Aqui são roupas novas. Aqui são casacos mais fininhos, né? Aqui embaixo, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui são a parte de baixo, né? Ou seja, a parte de baixo do corpo. É calças e bermudas. E aqui também calças e bermudas. Graças a Deus, olha, tem bastante quantidade. Eu fui parar isso de calça e bermuda. Eu montei dois montinhos, né? Dois montinhos. Aí, aqui, tem camisa. Essa aqui tá até, vocês podem ver que tá manchada, sabe? Ou seja, isso aqui é camisa de ficar dentro de casa. Essa aqui da esquerda, assim, né? E dessa outra do cantinho da direita, são shorts. Shorts de ficar dentro de casa. Aqui, vou mostrar pra vocês também. São as camisas brancas que eu coloco aqui por baixo das minhas camisas, né? Pra não ficar marcando, não ficar mostrando, tipo, o peito, o abdômen, né? Mostrando as banhas também, a gente vai colocar essas camisas brancas, a camisetinha branca. Coloca a camisa por cima. E aqui fica o cinto, né? Então, digamos que em termos de organização das roupas, eu fiz assim agora no meu corda-roupa, viu? Tá bem mais, bem melhor do que tava antes. Ó, desse lado aqui estão as jaquetas e camisas sociais. Poxa, as jaquetas eu uso mais quando eu vou viajar. Porque aqui em Portugal eu não tenho muita necessidade, ó, aqui em Portugal, olha, aqui em Dubai, não tem muita necessidade não, que eu não faço freio, né? Aí eu uso mais quando eu vou viajar. Agora aqui em cima eu tenho, tipo, algumas coisas que eu não uso muito, coisas que ficam guardadas. Aqui, por exemplo, eu tenho a caixa, né, do meu fone do Playstation 5. Sei lá se um dia eu vou vender, né? Só Deus sabe o dia de amanhã. Aí se eu vou vender, pelo menos eu tenho a caixa. E aqui algumas lembrancinhas, né? Que eu tenho, tem aqui a Torre Feu de Paris. Isso aqui que é o Tarik que trouxe pra mim da Bosnia. Bonito demais, ó. É tipo um negócio de enfeite. Eu falo que é de uma região famosa lá da Bosnia. E por fim, o banheiro, pessoal. Aí, oi, ó. Beleza pura, né? Olha só. Eu tenho aqui, então, os itens que eu arrumei, né? Antes tava tudo bagunçado. Tava tudo bagunçado, como se diz, né? Tava tudo solto, né? Aí eu arrumei esse negocinho aqui. Ficou bom demais. Coloquei alguns produtos aqui dentro. Ficou tudo juntinho. Já que eu não me uso em espaço. Não deu espaço... Aqui não teve espaço pra colocar tudo, né? Algumas coisas eu deixei de fora. Tipo o sabão pra eu lavar a mão. Os negócios que eu uso pra clarear o dente. E esse Nivea Meia aqui. É um creme que eu comprei, rapaz. Que eu nunca usei esse negócio, bem-vindique. É pra... Parece que ia diminuir a oleosidade da pele. Enfim. Isso aqui é o espaço de dente. As coisas assim, né? Isso... Vou mostrar pra vocês. É uma lente. Comprar uma lente branca. Meu Deus do céu. Isso aqui é pra assustar alguma pessoa. É a melhor coisa do mundo. Só que você coloca essa lente branca aqui no olho. Você não enxerga nada. Né? Aí fica complicado. E aqui do lado, os meus perfumes. Né? Eu deixo aqui tudo separadinho. Aí desse outro lado do banheiro aqui. Tem tipo os produtos de utilidade geral. Tem muita coisa que tá solta também. Vamos ver se comprou mais um daquele negocinho pra juntar os produtos todos. Desse lado também, né? Mas enfim. Uma coisa de cada vez. Aí aqui, pra terminar, é o... É a vasilhama de roupa suja, né? Coloca aqui a roupa suja e fica tudo certo. E aí? Vocês gostaram ou não gostaram? É, eu espero que vocês aprovam essa mudança. Eu gostei muito, né? As coisas ficam mais organizadas aqui no meu quarto. E se vocês quiserem depois, vocês deixem aí no comentário. Eu posso fazer um tour pela minha casa aqui de Dubai. Esse foi um vídeo que, de uma certa forma, eu mostrei como que é um dia meu. A realidade aqui, né? O dia a dia. Como que são as coisas em Dubai, eu arrumando minha casa. É uma nova casa agora, né? Já é um local mais confortável, digamos assim. Antes tava meio... Ah, aquela coisa meio desorganizada. Não é desorganizada, sabe? Não tava... Precisava de um que a mais. Ainda precisa, né? Tá em processo de mudança. Calha eu colocar algumas decorações no quarto aqui. E cada vez vai ficando melhor. Mas tamo junto e misturado. Espero que vocês tenham gostado mesmo aí das novas mudanças que eu fiz. Deixa o like. Comenta assim nos comentários. É... Ah, coloca assim nos comentários. Isso é bacana. Organização é conforto. Vocês entendem a mensagem, né? Organização. Quando tem tudo organizado, você se sente confortável. Então deixa assim nos comentários. Organização é conforto se você veio até o fim desse vídeo. Assistiu até o fim mesmo. E você é seguidor fiel. Tamo junto e misturado. E até o próximo vídeo daqui. Da Leo TV Internacional. É nóis!